Amém! Só para eu ter uma ideia de como eu vou começar hoje, eu gostaria de saber quantas pessoas aqui não estiveram no Uambo. Quem não esteve no Uambo, levanta a mão. Tá bem. Ok. Ainda complementando alguns pontos do que nós falamos ontem, nós vimos que quando o Senhor aparece e nos chama, esse chamamento tem dois aspectos. Primeiro, a exortação que nos leva a avançar, Ele está falando a nós, vai. Está certo? E a visão, porque Ele está à frente, falando a nós, vem. Nós precisamos ver que sempre que nós estamos avançando em nossa jornada, o Senhor está tanto à frente, como atrás de nós. Existe um versículo que é Isaías 52. Versículo 12, que diz assim, Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. E aí, olha o que o versículo diz. Porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, esse versículo mostra que o Senhor está à frente e o Senhor está atrás. Estamos bem protegidos, não estamos? Tá bem? Então, preste sempre atenção. O Senhor atrás sempre vai nos falar, vai. E o Senhor à frente sempre vai nos dizer, vem. Tá? Isso aqui é para complementar a palavra de ontem, esse versículo. E tem mais um versículo, que quando nós falamos sobre a importância de nós levantarmos os nossos olhos, certo? Para recebermos a visão. Porque nós olhamos muito para baixo. Se nós perguntarmos para os irmãos, irmãos, por que você olha tanto para baixo? A gente pode dizer, não, é porque eu preciso saber onde é que eu estou andando, não é isso? E se tiver um buraco no chão? Então, eu tenho que ficar olhando para baixo. Mas eu quero mostrar um versículo, é o seguinte, é Salmo 25, versículo 15, Salmo 25, 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Tá vendo? Como é que você pode impedir que seu pé caia no laço? É olhando para baixo ou olhando para cima? Esse versículo nos mostra que é olhando para cima. Não pensa que você, olhando para baixo, você vai conseguir livrar seus pés do laço. É olhando para cima que seus pés serão libertados do laço. Os irmãos compreenderam? Porque o Senhor é que sempre vai te guardar e vai te livrar. Isso é algo que nós precisamos ver e nós precisamos perceber. Amém? Amém. Ok. Isso aqui foi só para complementar um pouco os pontos que nós falamos ontem. Amém. Agora, a partir de hoje de manhã, nós vamos falar de uma maneira mais específica sobre o nosso serviço a Deus. Porque nós vimos que nós fomos chamados, tá certo? Fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para a obra de Deus. Vamos dar uma olhada a 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10. Diz o seguinte. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Preste atenção. Timóteo não faz a sua própria obra. Nem Paulo faz a sua própria obra. Timóteo faz a obra de Deus. E Paulo também faz a obra de Deus. Então, que obra que nós estamos fazendo hoje? Você faz a sua obra ou faz a obra de Deus? Nós fazemos a obra de Deus porque nós somos servos de Deus. Amém? Nós precisamos compreender isso. Precisamos ter essa visão de que nós estamos fazendo a obra de Deus. Amém. Eu sou servo de Deus e um servo de Deus faz a obra de Deus. Amém. Um servo de Deus não faz sua própria obra. Amém. Mas faz a obra de Deus. Amém. Porque faz a obra do seu Senhor. Amém. Agora, o que é que nós precisamos perceber? que pelo fato de nós fazermos as obras de Deus, existe algumas características. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 18, versículo 18, diz. Por ventura, Tito é um servo. E o que diz, por ventura? Por ventura, Tito vos explorou? Agora preste atenção que vem depois. Acaso não temos andado no mesmo espírito? não seguimos nas mesmas pisadas? Quando nós fazemos a obra de Deus, nós andamos no mesmo Espírito. E nós também seguimos nas mesmas pisadas. Isso é algo muito, muito importante. Precisamos perceber esse ponto, amados irmãos, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos tocando em coisas santas. A igreja é de Deus. Então, quando nós tocamos e estamos servindo nas coisas de Deus, nós estamos servindo em coisas santas. E nós precisamos ver a nossa condição. Eu não posso servir e fazer as coisas de uma maneira qualquer. Eu não posso tocar o que é santo numa condição impura. Nós podemos dar uma olhada em Salmo 24. Estamos aqui, amados irmãos, amadas irmãs, mostrando atitudes e princípios do nosso serviço a Deus. Salmo 24, versículo 3, diz Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. As minhas mãos precisam estar limpas para tocar nas coisas de Deus. Eu tenho que saber que se estou servindo a Deus, eu estou em um serviço santo. Servir a Deus não é servir uma empresa. Servir a Deus não é servir ao homem. Servir a Deus é servir a Deus. Eu tenho que cuidar da minha condição. Eu tenho que me preocupar em que situação estou. Se estou numa situação inadequada, eu tenho que tratar primeiramente com a minha situação. para depois tocar nas coisas de Deus. Amém? Isso é algo que nós precisamos ver e nós precisamos perceber. Por isso, em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 28, a segunda parte diz assim, Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós não podemos tocar nas coisas de Deus de qualquer maneira. Ontem nós tivemos uma comunhão e nós falamos um pouco sobre isso. Existem coisas que são de Deus. O que é de Deus eu tenho que separar. Eu não posso meter a minha mão ali. Eu tenho que ser fiel nessas coisas. E ainda mais, como nós devemos, como servos, levar adiante, fazer a obra de Deus? Vamos dar uma olhada em Jeremias 48. Versículo 10, a primeira parte. Jeremias 48, versículo 10, a primeira parte. Diz assim, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não é uma palavra forte? Como nós fazemos a obra do Senhor? De uma maneira relaxada? Eu tenho que ver que estou servindo a Deus? Estou fazendo a obra de Deus? Eu não posso fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu vou só dar um pequeno exemplo. Digamos que nessa mesa você tenha algo muito valioso. daí você diz pra mim, irmão Miguel, pega essa coisa que é bastante valiosa, põe ali na cadeira pra mim. É uma coisa que você dá valor, porque é importante pra você. E eu pego essa coisa aqui que pertence a você e eu jogo, atiro sobre a cadeira. O que você vai sentir? O que você vai sentir? Mãe Miguel, eu pedi pra você pegar com cuidado, colocar na cadeira, você pega e joga ali? É verdade. O Senhor, Jesus. O Senhor, Jesus. Se o Jumance pede a mim, Miguel, a minha Bíblia, passa pra minha Bíblia. Eu pego a Bíblia dele aqui e jogo pra ele. Não é uma falta de respeito? Eu dei ou não dei a Bíblia pra ele? Dei. Mas de que maneira? Relaxada. Agora, Deus nos manda fazer algo. Como nós estamos fazendo? Ah, Deus, você quer isso? Toma. Toma. As coisas da igreja. A igreja. A casa de Deus. Igreja do Deus vivo. Não é isso que fala em Timóteo? Amém. Como é que nós fazemos as coisas da igreja? Tem um serviço da igreja. Ah, fazer isso? Eu faço de qualquer maneira. Relaxada. Deus vai olhar pra nós e vai perguntar Por que você trata as minhas coisas dessa maneira? Você sabe na Bíblia O livro de Samuel É, o primeiro Samuel Nós ali vemos os filhos de Eli Vocês conhecem aquela porção? Hein? Leia depois, primeiro Samuel Os filhos de Eli O que que eles faziam com as ofertas de Deus? Olha só Primeiro Samuel Capítulo 2 Versículos 28 e 29 Diz assim Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote para subir ao meu altar para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim E dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel E olha o versículo 29 Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu porque honras a teus filhos mais do que a mim para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel O que era para Deus a maneira como os filhos de Eli estavam tratando estavam pisando nas coisas de Deus E aquilo que era para Deus ele estava trazendo em proveito o próprio eles estavam engordando as custas daquilo que era para Deus Resultado é que eles perderam a vida Então isso é um exemplo de fazer a obra de Deus relaxadamente Se tem algo para você fazer Se você não quer fazer não faça mas não faça a obra relaxadamente Porque se pelo menos você não fizer algum outro vai fazer e vai fazer bem Mas se Deus deu para você fazer Deus está dando a prioridade para você Eu quero que você faça para mim Se você não quer fazer diga Eu não quero fazer Mas não faça relaxadamente Os irmãos compreenderam? Amém Então como nós devemos servir Romanos 12 Romanos 12 Romanos 12 nos diz nos diz que foi nos dado graça louvado seja o Senhor Isso é algo muito importante foi nos dado graça e com essa graça nós recebemos diferentes dons Está certo? É o que versículo 6 na parte inicial diz Tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada Deus nos deu da sua graça A graça é o próprio Deus o próprio filho de Deus dado a nós para o nosso desfrute Não é isso? Amém E quando nós recebemos a graça recebemos juntamente dons dons vieram com a graça Agora só para nós nós ainda vamos continuar aqui mas só para nós acrescentarmos um ponto Segunda Coríntios Segunda Coríntios capítulo 6 versículo 1 diz o seguinte Segunda Coríntios capítulo 6 versículo 1 E nós na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus Quem aqui já recebeu a graça de Deus levanta a mão Amém Aqui nos diz para nós não recebemos em vão a graça de Deus Significa eu recebi a graça de Deus e nada acontece na minha vida Eu recebo a graça de Deus mas os dons não se manifestam na minha vida Eu recebo a graça de Deus mas eu não sirvo ao Senhor Isso é receber em vão a graça de Deus Isso é receber em vão a graça de Deus Nós Olha só 1 Coríntios capítulo 15 versículos 8 em diante E afinal depois de todos foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus Preste atenção ao versículo 10 Mas pela graça de Deus sou que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão Olha só por isso que ele diz para nós não recebemos em vão a graça de Deus porque isso ele dá o testemunho a sua graça que me foi concedida não se tornou antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus comigo daí você pode perceber algo quando você recebe a graça de Deus você trabalha você não fica parado amém um dos sinais de que você recebeu a graça de Deus é que você trabalha e ele diz eu trabalhei mais do que todos eles não eu mas a graça de Deus comigo amém olha só a importância recebemos a graça e não pode ser em vão se eu recebi a graça e não faço nada eu recebi em vão resultado eu só vou engordar não estamos aqui para sermos gordos se eu como eu recebo e eu exercito eu não fico gordo eu fico forte nós não queremos irmãos gordos espiritualmente mas irmãos fortes espiritualmente os irmãos compreenderam eu não estou falando nada físico tá se não vai dizer assim o Miguel está atacando os irmãos gordos não eu não estou falando isso aí não eu não estou falando físicamente eu estou falando espiritualmente você está na vida da igreja para engordar espiritualmente ou para ficar forte espiritualmente mas você só fica forte se você trabalhar se você exercitar não é verdade daí Paulo diz não mas a graça de Deus comigo é a graça de Deus que me faz trabalhar que me faz servir então não podemos receber a graça de Deus em vão se livre não fazer nada e nem tampouco devemos fazer a coisa relaxadamente agora vamos voltar para Romanos 12 Romanos 12 diz tendo porém diferente dom segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segundo a proporção da fé se ministério dediquemo-nos ao ministério ou o que ensina esmere-se no fazê-lo ou o que exorta faça com dedicação o que contribui com liberalidade o que preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria olha só aqui mostra como as coisas estão sendo feitas não é de uma maneira relaxada é não aqui fala de dedicação esmero liberalidade diligência alegria você serve a Deus com alegria imagina Toninho diz assim Miguel você me traz um copo d'água eu pego copo d'água cara feia toma o que que o Toninho vai sentir eu preferia que você não trouxesse água pra mim é ou não é verdade agora ele diz assim Miguel traz pra mim eu pego um copo d'água eu trago precisa de mais alguma coisa ele não vai ficar alegre também puxa que bom agora quando você serve a Deus como é que é que você entrega as coisas pra ele toma ou é com alegria dedicação dedicação você está vendo Deus se importa com isso não é só de cumprir uma tarefa mas com que atitude nós cumprimos a tarefa que Deus nos dá por que nós estamos fazendo isso por que nós estamos falando isso vamos dar uma olhada em um ângulo nós compartilhamos sobre isso Amós capítulo 4 versículo 12 Amós 4 12 portanto assim te farei ó Israel e porque isso te farei prepara-te ó Israel para te encontrares com o teu Deus prepara-te para encontrar-te com o teu Deus esse versículo nos alerta que nós vamos nos encontrar com o nosso Deus e nós precisamos dar atenção a esse fato e é muito interessante que nas várias porções da Bíblia que o Senhor fala dos seus servos que o Senhor Jesus fala dos seus servos ele fala também da sua volta vamos dar uma olhada em Mateus 25 Mateus 25 nós temos duas parábolas a parábola das virgens e a parábola dos talentos lá em Uambo nós falamos que nós não vamos entrar em detalhes na explicação da parábola mas em alguns pontos importantes que a importância de ter azeite nas vasilhas que naquele dia quando acordaram aquelas que não tinham azeite nas vasilhas pediram para aquelas que tinham dai-nos o vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando dez prudentes responder não para que não nos falte a nós e a vós outras e de antes aos que vendem e comprai-o nós falamos de que talvez hoje você na sua vida cristã você não está tendo experiências com o Senhor e só você só pega experiências emprestado de outros você não tem a sua comunhão com Deus mas você fala da comunhão que outros tem com Deus hoje você pode querer pegar emprestado mas naquele dia o que é emprestado não vale ninguém vai te emprestar tem que comprar o que que significa comprar comprar significa pagar um preço e que nós no dia a dia Deus permite que situações ocorram para que nós possamos depender mais dele para que nós nos voltemos a ele para que nós tenhamos comunhão com ele para que nós nos entreguemos a ele para nós negarmos nossa vida da alma nós estamos pagando um preço mas estamos ganhando azeite quer dizer estamos comprando se compra é no dia a dia não é verdade então isso aqui vai valer para o dia que o senhor voltar vimos também a parábola dos talentos que o senhor ao partir ele chamou seus servos e confiou seus bens daí deu um cinco outro dois e outro um segundo a sua própria capacidade segundo a capacidade de cada um e nós falamos que aqui a bíblia nos conta o senhor mesmo diz aqui na parábola que o que recebeu menos recebeu um talento não existe um servo que não tenha recebido talento amém isso significa que todos nós pelo menos temos um talento e que aqui conta quando ele voltar ele vai chamar aqueles seus servos para prestar contas versículo 19 depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles então é muito interessante que quando o senhor jesus nas suas diversas parábolas existem mais parábolas também que quando conta a respeito de serve e senhor sobre o que o senhor ordenou ao seu servo ele menciona a sua volta e nós sabemos que a volta do senhor está muito próxima então nós precisamos atentar uma coisa nós vamos ter que prestar contas com o senhor daquilo que ele nos confiou não é então olha só nós estamos preparados para encontrar com o senhor e acertar as contas ou não hoje hoje está pronto para acertar a conta não tem que acertar as contas aqui eu digo uma coisa para vocês irmãos vamos ser práticos se você nem consegue acertar contas com homens você acha que vai conseguir acertar conta com Deus muito muito importante isso nós temos que estar em contas condições de acertar contas com homens e com Deus amém bom olha só então o senhor conta fala sobre isso aí em Lucas 19 nós temos uma parábola parecida com a parábola dos talentos que é a parábola das minas Lucas 19 mas eu gostaria de apresentar um ponto aqui sobre Lucas 19 a partir do versículo 11 fala da parábola das minas versículo 12 diz o seguinte certo homem nobre partiu para uma terra distante com fim de tomar posse de um reino e voltar versículo 13 chamou dez servos seus confiou lhes dez minas e disse lhes negociai até que eu volte essa expressão da parábola das minas nós precisamos prestar atenção o que o senhor falou para cada servo negociai até que eu volte olha só que expressão interessante não é assim negociai por um ano negociai dez anos negociai vinte anos é negociai até que eu volte isso isso significa o que eu vou servir o senhor não só por um ano ou cinco anos ou dez anos ou vinte anos daí eu vou parar eu vou servir o senhor até que ele volte os irmãos compreenderam o recado daqui o senhor está falando para cada um de nós eu quero que você me sirva até que eu volte eu preciso ver isso eu já contei para os irmãos no passado eu vou contar de novo teve muitos cristãos que foram perseguidos na China e quiseram forçá-los a negar a fé e eles não negaram e foram condenados a trabalhos forçados no campo condenação de vinte trinta anos depois de vinte trinta anos eles foram chamados e falaram assim eu quero saber você nega ou não nega Cristo se você negar Cristo você vai ser livre se você não negar Cristo mais trinta anos se nega ou não nega aí muitos nossos irmãos falaram o seguinte um dia quando eu recebi a Cristo e decidi seguido foi por toda a minha vida não foi por um período da minha vida naquele dia que eu aceitei a Cristo decidi seguir Cristo todos os dias da minha vida e não só por vinte trinta anos você entregou sua vida para servir ao Senhor cinco anos um ano quanto tempo pensem nisso pensem nisso quantos pararam de servir o Senhor isso não é uma doutrina que estou falando aqui estou falando é de realidade nós temos que encarar nossa realidade ontem nós vimos que o povo Deus havia despertado o Espírito de alguns para voltarem da Babilônia para Jerusalém e ali eles edificaram a casa de Deus e eles voltaram pagaram o preço voltaram mas por causa da ação do inimigo pararam e Deus enviou dois profetas a Juiz Zacarias para falar com eles e louvado seja Deus eles retomaram não é isso quer dizer o que nós temos que ser sinceros sobre a nossa condição diante de Deus se você parou essa manhã eu quero lhe falar o Senhor está chamando você para voltar porque ele quer você ele está falando não receba minha graça em vão amém então olha só negociar até que eu volte amém nós estamos vendo aqui não só forma doutrinária mas atitudes nossas diante de Deus no nosso serviço a Deus agora nós queremos entrar no testemunho de Paulo a respeito do seu serviço o serviço de Paulo a Deus e na porção do novo testamento nós temos alguns testemunhos de Paulo quanto ao serviço dele a Deus e nessas porções Paulo nos conta o segredo porque ele pôde servir a Deus dessa maneira o que foi que ele viu o que foi que ele ganhou que fez com que ele servisse a Deus daquela maneira ele mostra o caminho para nós vamos ver primeiramente atos 27 atos 27 versículo 23 porque esta mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo preste atenção a esse versículo amados irmãos amadas irmãs porque esse versículo é muito importante Paulo no meio daquela situação no meio daquela tempestade no meio daquela situação toda no barco ele diz esta noite um anjo de Deus daí ele ele fala primeiro ponto de quem eu sou então só depois ele diz e a quem sirvo então amados irmãos amadas irmãs a primeira coisa que devemos saber é de quem nós somos de quem nós somos você é ou não é de Deus quando ele diz de quem eu sou ele está falando eu tenho dono eu não sou dono de mim mesmo eu pertenço a alguém 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20 diz porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo amados irmãos amadas irmãs nós fomos comprados por preço nós temos dono você não é dono de si mesmo se eu tenho uma visão de que eu não sou de mim mesmo eu não ouso tomar uma decisão a respeito do meu futuro porque eu pertenço a Deus é Ele que tem que determinar o meu futuro e as minhas decisões porque eu não pertenço a mim mesmo agora aqui Ele fala glorificar a Deus no vosso corpo porque quando nós fomos comprados foi todo nosso ser corpo homem espírito eu quero fazer uma pergunta o seu corpo pertence a quem eu não quero que vocês respondam de cara porque vocês vão responder sempre doutrinariamente e vocês vão mentir para mim quem que toma as decisões sobre o seu corpo não não adianta falar é Deus se no dia a dia é você que toma a decisão nós temos que ser sérios sinceros quem tem o direito sobre nossas vidas paulo ainda em primeira coríntios 7 versículo 23 diz por preço fostes comprados não vos torneis escravos de homens escravo de homens significa também escravo de você mesmo ele nos comprou observe se eu tenho essa visão e percepção meu viver vai mudar meu serviço vai mudar porque eu sei de quem eu sou os amigos dos jovens convida para os jovens vamos lá para aquela festa para aquela balada quem que toma decisão se deve ou não devia vamos lá você tomou a decisão peraí você é dono de você mesmo não tem que perguntar para o dono ô dono posso ir se o dono falar pode você pode ir mas se o dono falar não você vai não mas o que que acontece na verdade ninguém consulta o dono você tem ou não tem dono Paulo falava de quem eu sou eu tenho dono por isso eu não faço o que eu quero isso vale para todos nós em nossa casa no nosso serviço de quem eu sou daí ele diz e a quem eu sirvo servir a Deus é resultado da visão de quem é o nosso senhor e quem é o nosso dono porque só com essa visão nós teremos um serviço adequado sem essa visão não há serviço adequado e aí atos 23 quando diz assim a quem atos 27 versículo 23 diz a quem sirvo de quem eu sou e a quem sirvo essa palavra servir no grego é latreuo significa um serviço sacerdotal é ligado a adoração agora é ligado a adoração mas o que é adoração quantas pessoas sabem o que é adoração muitas pessoas pensam que a adoração é levantar as duas mãos e ficar cantando né Deus maravilhoso altíssimo estou adorando a Deus mas qual que é o verdadeiro sentido de adoração adoração significa prostrar-se quando você está se prostrando você oferece a nuca oferece o pescoço para essa pessoa quando você está prostrado você consegue se defender consegue não significa essa pessoa diante de quem estou prostrado pode fazer o que quiser comigo pode até cortar minha cabeça mas quantas vezes Deus quer fazer algo em nós e nós nos defendemos não não toca em mim Deus não toca em mim e eu digo eu adoro a Deus adorar a Deus é oferecer a nossa vida falando a pessoa você tem todos os direitos sobre mim e aí nós queremos falar para vocês no passado acho que eu já compartilhei aqui em Angola sobre isso em Gênesis 22 é a primeira menção de adoração na Bíblia Gênesis 22 a partir do versículo 1 diz depois dessas coisas pôs Deus Abraão a prova ele disse Abraão este respondeu eis-me aqui e acrescentou Deus toma teu filho teu único filho Isaac a quem amas e vai te a terra de Moriá e oferece ali o holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento tomou consigo dois dos seus servos Isaac e seu filho rachou lenhas para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado ao terceiro dia eguendo Abraão os olhos viu o lugar de longe então disse a seus servos esperai aqui com o jumento eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós eu quero fazer a seguinte pergunta o que é que Abraão Isaac iriam fazer naquele monte que Abraão iria fazer sacrificar o seu filho não é porque Deus havia pedido mas o que que Abraão falou para os seus servos o que que ele iria fazer adorar você vê a conexão com isso ali estava falando Deus tem todo o direito sobre o meu filho porque ele é Deus para ele sacrificar Isaac era falar para Deus Deus você tem todo o direito porque nós somos Deus você tem o direito sobre a minha vida você pode fazer comigo o que você quiser isso é adorar a Deus adorar a Deus não é ficar levantando a mão oh Deus eu te exalto mas você não deixa Deus cuidar da sua vida não deixa Deus ter o direito sobre a sua vida os irmãos entendem adorar a Deus é falar a Deus você tem todo o direito sobre a minha vida você pode fazer comigo o que você quiser e eu vou dizer amém isso é adorar a Deus e a outra menção na bíblia mais ou menos historicamente mais ou menos na mesma época está no livro de Jó Jó capítulo 1 nós 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 vamos entrar nos detalhes dessa história porque vocês devem já conhecer mas sabemos que Satanás esteve diante de Deus e Deus falou você viu Jó como ele é bom e tal daí Satanás diz não ele é assim porque você abençoa tira as coisas dele para ver o que que ele vai fazer olha só o versículo 11 estende porém a mão toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face daí o Senhor disse a Satanás eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele não estendas a mão e Satanás saiu da presença do Senhor resultado Jó perdeu tudo não é você sabe da história e quando Jó soube que perdeu tudo olha o versículo 20 de Jó 1 então Jó se levantou rasgou seu manto rapou a cabeça lançou se em terra e adorou e ele disse no sair do ventre de minha mãe e no voltarei o Senhor o deu o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma uma o que que Jó falou em outras palavras Deus foi você que deu tudo você tem o direito de tirar tudo também eu vou te adorar eu me prostro diante de ti você é o meu Deus você tem todo o direito sobre a minha vida pode fazer da minha vida do que você quiser você é meu Deus amém 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 irmãos se você consegue compreender o que Paulo agora está falando ali em Atos estava no meio olha só a vida de Paulo quantas coisas ele passou e ele se levanta no meio daquela tempestade aquelas coisas diz esse Deus De quem eu sou E a quem eu sirvo A quem eu adoro Você tem dono ou não tem? Não adianta responder doutrinariamente Temos que ser práticos Você tem que entender E fazer aquilo que nós falamos ontem Deus Por que você está falando isso comigo? Senhor Por que você está revelando isso a mim? O que você quer? Você é meu Deus Eu pertenço a ti Você me comprou Você tem todo o direito sobre a minha vida Por que Deus está falando isso com você? Toninho sabe Eu não vim com mensagens preparadas É ou não é? Estou falando o que Deus está mandando que eu fale Amém Por que Deus Pediu para mim Falar isso com vocês Amados irmãos Temos que orar E perguntar para o Senhor Amém Porque ele ama você Amém Glória a Deus Eu quero saber uma coisa O preço que Cristo pagou Na cruz Por nós Foi ou não foi o mesmo preço? Foi ou não foi? Hein? Foi ou não foi o mesmo preço? Vocês não tem certeza Cristo pagou por Paulo O mesmo preço que pagou por você? Amém Sim ou não? Amém Amém O mesmo preço Você tem ou não tem valor para o Senhor? Amém Se ele pagou o mesmo preço Ou ele diz assim Paulo é especial Paguei preço especial Agora Irmão como você Jumance Cristo diz Eu vou comprar por dúzia Você acha que é isso? Alguém aqui foi comprado por dúzia? Não Os quebra Os quebra Os quebra Os quebra É o resto Sabe o que é dúzia? Doze Dúzia Dúzia significa doze Ou você sabe aquelas lojas que vendem, né? Por exemplo Três por cem É liquidação Então o Senhor Olha pra você Não, isso aqui eu vou comprar por liquidação Tá meio, muito baratinho Foi assim que você foi comprado? Não 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 foi o mesmo preço que pagou por Paulo? Você tem um valor menor que Paulo? Não Não Se foi o mesmo preço O que você está fazendo Dessa sua vida Que pertence a ele Senhor nessa manhã Tá falando Eu quero você Eu quero você Amém? Nós vamos continuar a tarde Gostaríamos que agora nós tivéssemos um minuto de oração Cada um diante de Deus Pergunte para o Senhor Senhor, por que você falou isso comigo? Amém? E depois da oração vamos fazer pequenos grupos e ter comunhão Sobre essa palavra Amém?